Sabe aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é, é mais ou menos assim que a gente define a segunda temporada de Amor Fora das Grades, um spin-off que é ainda mais insano do que o original, Amor Fora das Grades. A próxima temporada, ela já foi anunciada, acredite você, lá nos Estados Unidos, e pra nossa surpresa, o único casal que volta é Thay e Rory, né? Mesmo eles tendo se separado lá no episódio final da primeira temporada. Será que a maluca da Thay, ela vai continuar saindo na porrada com a Boston? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba YnewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Agora em outubro começa a ser transmitida, lá nos Estados Unidos, obviamente, a segunda temporada do barraqueiríssimo Amor Atrás das Grades. Apesar de ter ficado bem claro que o programa era uma tentativa ali de aproveitar imagens, né? E histórias também mal sucedidas do Amor Fora das Grades. O negócio fez muito sucesso, né? Sucesso, inclusive, suficiente pra ser renovado. O mais curioso nessa história aí é que o casal convidado a voltar foi justamente Thay e Rory, que, na verdade, nem nunca foram casal assim nenhum, né? A Thay, ela ficava ligando pra ele, mas tinha ali uma listinha bem gigantesca de outros detentos que eram namoradinhos. E o Rory também, ele tinha uma namorada fixa há mais de 10 anos, que se chama Boston, e tava enrolando as duas mulheres ao mesmo tempo. Agora, você se prepare pra ouvir isso, porque o Rory simplesmente vai pedir a Thay em casamento. E adivinha se ela vai aceitar? Claro que vai. Mesmo mantendo contato com mais de um milhão de outros pretos de ares. E tem mais, porque, assim, desgraça pouca é bobagem. O chefe dela, lá na funerária que ela trabalha, vai ficar de olho na Thay também. E no trailer da temporada, a gente não sabe com quem que ela escolhe ficar ali no final. Aposto que vai ser copiou da lista, mas vamos acompanhar. O WeTV, que é o canal responsável pelo programa, tinha divulgado o material pra imprensa sem revelar o nome de um dos casais. O motivo é que se trata de um rapper chamado Montana Mills. Ele não era exatamente uma pessoa super famosa lá nos Estados Unidos. Mas o povo vive chamando o Asma, o Soulja Boy, lá dos 90 dias pra casar de Astro Internacional. Então, assim, né? Enfim, títulos que eles inventam. Esse tal aí de Montana Mills, ele foi preso em 2016, depois de tentar vender substâncias ilícitas pra um policial disfarçado. Ele foi condenado a cumprir 3 anos desse julgamento, mas depois recebeu uma outra sentença por acusações em outro estado. E aí essa pena, assim, foi bem pesada, já tem 30 anos de detenção. No trailer, ele aparece dizendo que se casou com uma mulher chamada Justine. Tem ainda outros 5 casais no meio dessa história. Um deles é formado por Chelsea e Mike. A Chelsea é uma mulher surda. E aí um dia ela tava ali entediada, né? Com a solteirice. E resolveu se meter num grupo de Facebook pra conhecer pessoas que... Tavam no xadrez, né? Detentos. E aí o Mike atraiu a atenção da iludida, porque começou a aprender a linguagem de sinais. Coisa que ela disse que nenhum outro homem jamais tinha feito por ela. Só que é lógico que o Mike tem um passado nada tranquilo e tá escondendo também um monte de coisa da coitada. Outro casal que promete ser bem maluco aí nessa temporada é formado por Emily e Dory. A Emily tá fazendo mestrado em Justiça Criminal e mesmo assim, clicou no anúncio e começou a se relacionar com o Dory. Segundo o release do canal, vai ter história de traição, vai ter golpe. E como eles nunca se viram pessoalmente também, os amigos dela até suspeitam que ela é quem tava ali dando golpe no cara ou tirando alguma vantagem também. Sempre tem uma iludida achando que encontrou o príncipe encantado, geralmente é um cara completamente sem noção, né? Óbvio, antes tratando desse programa, que tá preso há milhões de anos e sem expectativas de sair também. É o caso da Melissa, que se reconectou com um antigo amigo, né? O Louie, e acha que tá vivendo um grande conto de fadas enquanto o cara tá no xadrez. A gente só sabe que a família dela não suporta a cara do sujeito e que o pai dela também já disse que não vai compactuar aí com a história desse casamento. Repetindo a polêmica também da Courtney, a carcereira, né? Que abandonou a carreira pra poder ficar com um detento. Vai ter a Jéssica, que é uma enfermeira que trabalhava no sistema criminal também. Ela se apaixonou por um detento chamado Dustin e preferiu abrir mão da carreira pra poder ficar com ele. Até mudou de estado, minha filha. Pena que a gente, né, assim, vai ter que esperar pra ver se Dustin realmente vale a pena ou é só mais um embuste aí na fila do pão desse programa. E pra fechar com chave de ouro, tem um cara chamado Mark, que é tipo aquele outro biscoiteiro que a gente teve na primeira temporada, né? O Max, cê lembram? Pois é, esse Mark, ele gostava de ficar em aplicativo tentando achar uma namoradinha pra ele até que se enfiou num anúncio do Facebook e começou a conversar com várias detentas ao mesmo tempo. Quando começa assim, a gente já sabe que a história não vai acabar bem, né? Assim que a temporada começar lá nos Estados Unidos e outros podres desse pessoal aí começarem a circular na internet a gente vem aqui juntando tudo pra trazer atualizações assim o programa começar. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa versão do programa? Tá ansioso pra ver a próxima temporada? E o que você achou da maluca da Thayn? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.